Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para a luta da noite UFC 264, vamos para a luta dele, Conor McGregor contra Dustin Poirier É a trilogia para definir quem vai mandar neste duelo Quem vai bater no peito e falar, eu sou o cara E vamos com ele, o irlandês falastrão terror de José Aldo É a luta da noite, UFC 264 também terá luta aí no Comendement of the Evening Gilbert Durinho, que você também confere aqui no canal Então fique ligado, se você for novo por aqui, seja bem-vindo Para comer as principais lutas do mundo do UFC Se inscreva aqui no canal, tamo junto galera e vamos com ele Conor McGregor, 32 anos, ele que é de Dublín na Irlanda Ex-campeão peso leve e peso pena do UFC 27 lutas, 22 vitórias e 5 derrotas Vem de derrota para Dustin Poirier em janeiro de 2021 E vai agora em busca da trilogia do confronto Para ficar aí como maioral deste duelo Vou ser ligado aqui neste combate no canal Rodrigo M18 e vamos com ele Dustin Poirier, 32 anos, ele que é da Louisiana, USA 33 lutas, 26 vitórias e 6 derrotas Ele que vem de duas vitórias consecutivas E que é a trilogia sobre Conor McGregor Quem vencer aqui, provavelmente será o próximo adversário do brasileiro Charles Dubronx, pode vir, pode vir E o Charles está pronto É todo o clima do UFC Vamos lá galera, a luta da noite Quem vai vencer por aqui Dustin Poirier ou Conor McGregor Vamos lá para as orientações por aqui Respeite as regras Respeite seu adversário E vamos para a luta Quem vai garantir essa trilogia Está todo mundo de olho por aqui Are you ready? Dustin Poirier Ele venceu a última em janeiro Conor McGregor Ex-bicampeão do UFC É voltar a disputar o cinturão Are you ready? Are you ready? Let's go, come on, vamos que vamos E já começa o combate por aqui Vamos ver essa trocação Os dois tentando ali dominar o centro do octógono Tenta ali o chute Sentiu Tenta levantar Dustin Poirier já tenta ali carimbar o Conor McGregor É um chute alto Sentiu Dustin Poirier Conor tenta encaixar ali sua sequência Deu um jab, devendeu Tentou ali um uppercut É apenas o começo Lembrando que são 5 rounds de 5 minutos A gente conhece aí quem vai ficar aí com a luta da noite Aí o chute alto Sentiu o teste Poirier Foi ali pro clinch Parte pra cima Conor McGregor Tenta encaixar sua sequência de golpes O teste gate tá ali tentando ainda encaixar o seu ritmo O Conor tenta Aplicar aí um chute alto Tenta um jab uma, duas vezes Entrou essa diretaça aí Tenta responder O teste Poirier Parte pra cima Conor Tentou o clinch É na trocação Responde ali na sequência Tem um chute alto Tenta defender Vem trabalhando Os dois lutadores No centro do octógono Do jeito que a galera gosta É arena lotada Você acompanha na luta da noite UFC 264 Aí o teste Poirier Carimbando pra ali A defesa do Conor McGregor Já chegamos aí Na metade desse primeiro round Por enquanto Muito equilibrado Entrou ali um clinch Só ameaçou Vem trabalhando E entrou o cruzado Sentiu McGregor Ponto para Poirier Que vai levando Por enquanto Esse primeiro round McGregor tá meio desorientado Não consegue impor seu ritmo Ele tá ali encaixar um jab Defende Vem por ali O Poirier Vai encaixando esses jab Responde o americano Vem na borrumentação Belo chute alto Responde na sequência Trabalhando Defende Tá com a defesa em dia Mutante de Poirier McGregor tem que encaixar por ali Tá difícil Foi no uppercut Defendeu bem Aí o chute Na linha de cintura Responde Poirier Entrou o clinch Belo cruzado ali Do McGregor Último minuto Desse primeiro round Por enquanto Uma luta Melhor ir pro americano Outro aquele chute Sem chute alto Vem na borrumentação Encaixa ali Uma boa sequência McGregor Responde também O Poirier Tentou um Indireto Encaixou Um chute Na linha de cintura Conseguiu esquivar Por ali McGregor Vem na trocação Os dois lutadores Tem que encaixar um jab Esparte pra cima McGregor Responde bem Poirier Vai no clinch Os dois lutadores Reto a final Desse primeiro round Últimos segundos Mais um chute Na linha de cintura E final De primeiro round Vantagem aí Pra Dustin Poirier Conseguiu um nocaute Sentiu ali O McGregor Aí novamente aí O replay Aquele primeiro golpe ali Que sentiu McGregor Aí depois entrou Aquele cruzado lá Que levou um knockdown Vantagem para o americano 10 a 9 Garante o primeiro round Vamos lá Segundo round Começa por aqui Vamos ver aí Se McGregor Muda um pouco A sua estratégia Encaixar O Jebs Responde Com direto Vem encaixando Tenta agora Manter uma certa distância Tentou encaixar Nenhuma sequência De golpes Responde Poirier Entrou ali Um super repante McGregor Tenta um chute alto Vem variando Entre os chutes E socos Entrou direto Sentiu McGregor Tenta se defender Vai ali Pro clinch Dá aquela respirada Tá difícil Volta Luta em pé Novamente Olha o Poirier Tem tudo para levar Essa luta Para garantir A trilogia Será que é o fim De Conor McGregor Será que já deu Chegou ao máximo O irlandês Ele garante Que não Ele quer mais Lindo Lindo Uppercut É o terceiro Knockdown Começa bem complicado Esse segundo round Para o irlandês E tenta encaixar A distância Tá difícil Vem na trocação Tenta encaixar Por ali Responde bem Pela sequência Do McGregor Poirier Tá ali só esperando Para encaixar Aquele cruzado Já conseguiu Dois knockdowns Só nesse segundo round Olha o clinch Tenta defender McGregor Se segura Pressão Do Desse Poirier Vai garantindo Aí a distância Vai em ponto Seu ritmo E entrou Sentiu Poirier Olha o McGregor Partindo para cima Pode ser um bom momento Se segura Tence Poirier Responde Por ali Sentiu McGregor A luta Tá naquele momento Tenso Pode ir para qualquer Um dos lados Leva a luta Puxando Tence Poirier Se defende McGregor Tenta sair Por ali Dessa posição Inferior Segue Conseguiu da grade Leva a luta Para ficar Em pé Novamente Defende o irlandês Tenta encaixar Para aí Os seus golpes É Reto Final de segundo round Pode ir para qualquer lado Os dois lutadores Já sentiram A mão pesada Tenta encaixar A distância McGregor Por aqui Também Um chute alto Mais um na sequência Difícil para os dois Parte para cima McGregor Vai encurralando Para ali O Poirier Sentiu Sentiu Acabou Tenta defender Tenta se segurar McGregor Não desiste É guerreiro Vai se virando Ali do jeito Que dá Foi para as costas Tá difícil Tenta escapar Vai agarrando Para ali Poirier Vai no clinch Nas costas Tenta usar ali A grade Para virar O McGregor Foi guerreiro Estantes Finais Desse primeiro round McGregor Tenta resistir E final Final de segundo round O Poirier O Poirier O Poirier O Poirier McGregor Não foi para a lona Mas ele é guerreiro Ele é raçudo Ele não desiste Aí novamente Os melhores momentos Desse segundo round Disputado E assim Nós esperávamos Um grande combate Você está acompanhando Por aqui Que lutaça É o UFC 264 Lembrando que Além desta luta Também teremos Aqui no canal O combate Entre Gilbert Durinho E Steven Thompson Bora lá galera Terceiro round Por aqui Combate frenético Aqui no canal Rodrigo Ivo 18 O McGregor Não desiste Mas ele está ali No perigo Dependendo Se entrar um golpe Mais forte Pode ser o fim Para o irlandês Mas ele parte Para cima É guerreiro Tem que encaixar Lindo chute Sentiu o Poirier O McGregor Parte para cima Para garantir a vitória Vai castigando Condor Notórios McGregor Vem-se Dusty Poirier No começo Do terceiro round Ele está de volta Conor McGregor Para garantir a trilogia Para bater no peito E falar Eu comando O octógono É a volta É a volta do Notórios Olha o chute Giratório No pé Da orelha Sentiu Dusty Poirier E foi Para a lona Aí foi ali no Ground and Pop Para garantir Esse é o FC Esse é o FC Que a gente curte Imprevisível E vamos Vamos com o anúncio Dele Bruce Puffer E a vitória Dele Conor McGregor Para garantir Mais uma vitória A trilogia Por aqui É isso aí galera Fique ligado Também teremos O common event Of the evening Gilbert Durinho Contra o Steven Thompson O UFC 264 Você acompanha por aqui Tamo junto Um forte abraço E bora acompanhar Este combate